O que estamos procurando aqui? Bom, no mapa tem umas estruturas ao redor do vulcão, postos abandonados, umas torres de vigilância. Torres de vigilância? Avery era o homem mais procurado do mundo. Se ele estava escondendo alguma coisa por aqui, faz sentido vigiar. E uma dessas torres ficou bem no vulcão. Com o tesouro do Avery? Tomara que sim. Seguindo por essa trilha, trilha? Nossa, trilha, Gabriel. Perfeito. Seguindo por essa trilha e um 4x4. Bem boladão. Vamos embora. Com a probabilidade de um vulcão entrar em erupção. Nossa, o negócio é muito doido aqui, galera. Pode confiar. É a primeira coisa que eu olhei quando decidimos vir pra cá. Visual muito foda. Legal, só piada, cara. Nossa, olha como é que voa lama no carro. Muito perfeito, cara. Essa parte do jogo. A gente tinha visto esse game play na E3 no ano passado. Todo mundo ficou muito impressionado. Quando você dirige um 4x4, você não pode ir pelos caminhos meio óbvios. Tem que ir sempre pelo meio que possível. Não vamos atolar aqui. Nossa, ai, minha coluna. Nossa, esse surge só de pano também, cara. Olha a marca de pneu aqui. Ei, olhem lá em cima na colina, tem uma torre ou algo assim. Agora sim, agora ficou bom, tem uma torre lá. Bora, filho. Ah, seu irmão insistiu para pegar uma 4x4 com guincho. Então gastou no guincho, mas não gastou na suspensão. Tá de boa. Ei, é importante dirigir na terra, pode chover, pode ter lama. Eu aposto que a gente nem vai usar essa porcaria de guincho. Nossa, cara, quase fui pro saco. Ei, vai pagar, garoto. É. Cara, é muito estreito o caminho aqui, cara. Tem que ir bem devagar, senão você cai. Vai saber, né? Talvez para se proteger, as autoridades britânicas estavam no pé deles. Claro, talvez ele arrugou os caras a subir. Tipo, o cara levava jeito para esconder as coisas. Ah, chegamos. A partir daqui agora vamos de a pé. Até que está em bom estado por uma coisa de centenas de anos. É, com certeza são ruínas da época do Avery. Nossa, olha o visual daqui. Muito show de bola, cara. O que é isso aqui? Sam, olha. É o símbolo do Christopher Conan. O capitão do Dragão de Fogo operava fora de Madagascar na época do Avery. Então o Avery recrutava capitães piratas para quê? Para serem vigias? Isso não faz sentido. Não, não faz. Talvez cada capitão fosse responsável por uma torre e por fornecer os homens para isso. Seja lá o que for, essa não é a nossa última parada. Não, não é. Já sabemos disso, né? O que a gente pode fazer aqui? Uns animazinhos lá embaixo. Muito da hora o visual, hein? Tá. Beleza. Tem uma ponte aqui. Opa! Quase que eu fui. Uma ponte aqui. Vou cair. O que a gente tem que fazer agora? Subir isso aqui? A gente não conseguiu subir isso aqui, cara. A casca saiu. Enrolaram alguma coisa em volta da árvore. Ah, vamos usar aquele guincho que o Seger falou aqui. Nossa! Sabiam que o nosso carro tem um guincho? Ah, jura? Não sabia. O que vai fazer aqui? Não sei ainda. Ué! É, poderia sujar mais ele de lama, né? Mas acho que sujou, né? Não, não sujou tanto. Mas tá bom. Vou reclamar, né? Ali. Isso vai servir. Cara... Esse jogo não permite fazer... Muita coisa que... Antigamente... Só as... Mais íngreme do que parece. A... A CG faziam sozinho pra gente. Então a gente... Vai lá! Tá bem mais interativo com o cenário. Isso é muito bom. Acho que os games tem que ser assim. Firme. 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 Haha! Tá vendo, senhor? O lixo valeu muito a pena. Subimos uma colina. Ainda não vi muita vantagem. Bom... Ainda não. Uma conquista de cada vez. É, eu só comemoro as grandes. Hahaha! Esse... Ele é foda, cara. Vamos seguindo aqui, galera. Aproveitem a vista, senhores. Nossa, mano. Espetacular. Imagine só. Você vem pra cá. Um pirata rico. Bem longe do seu governo opressor. Haha! Coitadinhos dos piratas oprimidos. Só queriam matar e saquear em paz. Não, não. Só queriam ser homens livres. Bom, você vai procurar um lugar pra viver isolado da sociedade. Poderia escolher um bem pior. E o caminho aqui, pô? Tá demorando pra chegar nesse vulcão. Tenha paciência, mano. Paciência. Sabe como esses piratas chegaram aqui? Tiveram que sair da Inglaterra, navegar pro Brasil e cruzar o Atlântico até a África do Sul. Sabe. E conseguiram tudo isso com mapas, tabelas e olhando pras estrelas. É. Você tá ensinando o padre a rezar mesmo. A questão é mais fácil. Ainda tá demorando bastante. Ai, cara. O que que temos aqui? Será que tem alguma coisa aqui? Vamos ver aqui. Será que tem alguma coisa aqui? Ah. Não. Tem nada. Achei que poderia ter alguma coisa. Ah, tem. Tem. Tem um tesourinho aqui. Beleza. Um tesourinho aqui. Um tesourinho aqui. Um tesourinho aqui. Outro lá, né? A gente não tá pegando todos os tesouros, tá, galera? Isso é óbvio, né? A gente tá fazendo um gameplay, correr e tudo mais. Pra investigar tudo isso daqui demoraria muito tempo. Tá certo. Pronto pra ir. Algumas coisas que a gente vê, a gente tenta pegar, né? Nossa. Tô vendo eles. Peraí. O que tem lá? Os militares andando de um lado pro outro. Missão da Nadine? É. Filha da mãe, né? Parece que acharam um posto da antiga colônia. Mas o errado, né? É. Essa é a boa notícia. Quer dizer que tem notícia ruim, então? É. O único jeito de chegar o vulcão é passando por eles. Ah, merda. Nós temos uma vantagem. Qual o plano, Nathan? Só me sigam. Só me sigam é ótimo, Nathan. O que a gente vai fazer aqui? Só tem uma pistolinha? Eu poderia atropelar aquele cara. Mas acho que seria muito arriscado. Entrar na Stealth ou... Tem muito cara. Acho que seria ideal pegar aquele cara primeiro. Beleza. Vou tentar. Vou tentar ir aqui, ó. Tem um cara aqui. Certo? Pelo jeito não dá pra subir. Beleza. Tem mais caras ali, ó. Tem mais caras ali. O cara não me viu. Beleza, hein? Daqui eu consigo ter uma visão melhor, hein? Ah, eu errei. Eu botei errado. Beleza. E agora? Vamos nos proteger aqui. Tem um ali atrás. Beleza. Mais um. Onde está esse cara? Não tem como um vidro ali? Não tem. Vamos trocar de arma aqui. Cadê esses caras? Nossa, tem muito cara, mano. Será que se eu der a volta aqui eu consigo pegar alguém? É dele? Olha o louco, velho. O cara não morreu, mano. Quanta pedrada que eu dei na cara do cara, velho. E agora? Embaixo? O que nós temos aqui embaixo? Beleza. Nossa, cara. O que eu fiz aqui? Nossa, nem sei o que eu fiz aqui, cara. E aqui, o que eu ia fazer aqui? Ah, é. Agora não serve mais de nada, não. Vamos dar uma investigada aqui. Acho que seria interessante a gente pegar o veículo, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha lá, o veículo está lá. Beleza. Vamos dar uma corridinha aqui. Bom, galera. Foi até fácil agora essa parte. Achei que poderia ter mais inimigos. Mas vamos seguir aqui. Vamos lá. Tem que passar pela ponte ali. Vamos voltar aqui. Nossa, esses piratas precisam melhorar a infraestrutura. Como a gente sai daqui? Guincho de novo. Ah, entendi. Ah, entendi. Tá bom. Pô, os caras vão derrubar a ponte, mano. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O guincho de novo, é isso ali, bem ótimo, eu não fui contra o guincho, eu fui contra o preço absurdo, calma aí, aí entendi, nossa, porrada, velho Olha, você conhece bem a Nadine? Por quê? Estou pensando, talvez pudesse falar com ela para tirar esses capangas daqui Tá, vai nessa Nem oferecendo uma fatia maior que a do Rafe? Não, isso não dá certo com ela, ela é mais do tipo que gosta de receber antes, então o Rafe está na vantagem Olha, Shoreline É, eles estão indo com tudo mesmo, né? E chegando bem perto daquele vulcão Eu estava pensando a mesma coisa, e se já encontraram o tesouro? Olha, eles estão vasculhando cada canto desse lugar, se já tivessem achado, não estariam procurando É, é, você tem razão Então vamos embora galera, chegando mais perto do vulcão cada vez mais Eu queria perguntar como é que passava o tempo na prisão Ah, lembro, na maior parte do tempo Que um guarda que gostava de me lembrar Os livros da biblioteca O que você lia? É, a história Principalmente tudo a vento e meio do meu piratas O que é das ruas, sabe? E além dos livros Fazer exercícios Ei, aqui no posto Foi mal, você dizia? Ah, ah, certo Fumava, acordava as brigas de facções Pensava muito Basicamente isso Sam, sentia um guarda que te ajudava Por que não usou ele pra falar com a gente? Ah, eu andei Fui pra ele me dar uma carta Não correio É Droga Viu a fumaça? Vou baixar o line, vai com calma E aí, vamos na stealth? Vamos matar esses caras já Nossa, eu achei que eu tava com um rifle, cara Eu tava com um rifle na verdade Mas não a longa distância Nossa, cara Ele morreu Ele morreu Lá, cara Boa Acho que tá limpo Faça assim Eu gosto de explodir as coisas Vamos explodir isso aqui Não foi mal, você dizia... Não foi mal, você dizia... Certo. Não foi bem como ele imaginava. Sabe, pensando nisso, eu negociei com Alcazar algumas décadas, antes de conhecer vocês. Cara, esse Lucan não chega nunca. Nossa. Parece que a Shoreline encontrou algo. Devagar. Beleza. Mais caros da Shoreline. Ah, velho. Mais caros, cara. O que eu vou fazer aqui? O cara ali? Beleza. Aqui eu começo com a entrada triunfal, né? Sempre assim, sempre... Eu começo com a entrada triunfal. Não, por essa não esperava, não. Cara, cadê esse cara, mano? Aí. Mata o cara, velho. Ah, você pegou. Eu peguei uns 30 já. Mata o cara. Já era. Acho que tá limpo. Tá limpo, jovem. Pegar uma HI aqui. Essa aqui tem duas balas, não compensa. Eu vou dar uma investigada aqui, ver o que que tem aqui mais. Acho que não tem mais nada, não. Beleza. Vamos seguir, então. Pegar o nosso jeep 4x4. Pegar o nosso jeep 4x4. Tem airbag nessa coisa? Ou paraquedas? Ei, Nathan, quer ir com mais calma? Olhem só, rapaz. Tem uma torre lá na colina. Tá vendo algum shoreline? Não dá pra ver. Bom, parece que chegamos primeiro. Vamos dar uma olhada e continuar. Ponte levadiça? Que medieval. Se tem uma ponte levadiça é para impedir a entrada das pessoas. Ou para proteger algo de dentro. Bom, galera. Vamos continuar aqui nessa investigação. Eu fiquei um pouco calado porque eu tava... Deslumbrando o local. O jogo tá muito bonito. Principalmente nessa parte. Eu tava meio que concentrado. Uma ponte levadiça aqui. Onde você tá, meu filho? Nem sei onde esse cara tá, mano. Onde esse cara tá, meu Deus? Droga, a escada tá quebrada. Não dá pra subir até a manivela. É, vou ver se encontro algo e que dê pra subir. Não dá pra subir até a manivela. Aí. 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 E aí, já conhece esse aqui? Na verdade, sim, Annie Bonny. Operava fora do Caribe. Eu pensei que tinha morrido na prisão. Pelo menos é o que as histórias contam. É, tá bom. Avery deve ter convidado ela também. Acho que a shoreline já passou aqui. A chave não é roubada. Ei, garoto. Estou vendo uma caixa ali perto, bem lá no topo da torre. Acho que vai servir. Topo da torre? Que topo da torre, Soledad? Ei, cuidado, garoto. Ei, pessoal. Tem uma torre enorme logo depois da ponte. A maior de todas. Beleza, subi. Cuidado. Muito f... Olha ela. O cara. Nossa. Olha o tamanho do vulcão, cara. Você é louco, irmão. Nossa. Garoto, você está bem? Eu estou bem. Você está bem? Tá. Você se vira? A gente se vê daqui a pouco. Vou trazer o carro. Relaxa aí, pessoal. Deixa comigo. Quero dizer, só tem uma roldana, sabe? Continua assim, garoto. Para, para. Achou o lado da minha filha. Achou o lado da minha filha. Nossa, nossa. Olha o tanto de cara, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. O outro já foi. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sai, 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 sai Vem pra cá, vem pra cá. Isso garoto. Boa garoto. Peguei uma arminha boa aqui agora. Tá insano, tá insano, tá da hora demais. Vambora, vambora, vambora. Mais um trouxa morto. Acabou a bala. Vou tentar a bala. Uou. Eu gosto assim, adrenalina. Que sonora foda em. Vou dar um tempo aqui. Caiu ali, Jorge? Você. Ficou pro saco. Descende. Ei, Nath. Vamos, antes que mais, showlines apareçam. Beleza. Agora, vamos descer essa ponte. Nossa, eu achei que ele ia falar Vamos descer essa porra, velho Beleza, vamos subir lá É, foi facinho até, viu, galera Achei que ia ser mais difícil Vamos tentar de novo Agora se tá rodando aqui, tá devagar, hein É isso aí É isso aí Vamos só cair aqui, é muito alto Beleza Beleza Bora, Fê, bora, bora que eu tô atrasado Torre grande no vulcão A gente tá quase lá, hein Oh, ei, ei, ei Eu tô criticando, mas o Avery gastou toda essa grana em torres Eu gostava de ter colocado um parafeito por aqui E aí? A era aqui? Dá pra subir? Bom, valeu a tentativa Ah, segura aí, gente Eu vou dar uma olhada por aí Então, quanto deve pro Alcázar? Ah, metade Metade do quê? Bom, ele só sabe do roubo do Gunsler Que foram 400 milhões É, mas se a teoria do Nathan tá certa Tem muito mais tesouro na jogada Você devia ter falado que era 200 mil Nunca se conta pros parceiros O quanto um trabalho vale Eu não queria ser bem um parceiro dele Pessoal, a gente vai encontrar Pagar esse maluco E ainda vai sobrar bastante Acreditem Entendi, Nathan Quanto você tá prestando? Um bilhão? Chegando perto da torre Será que esse capítulo tá terminando já? Vamos descer pela maneira mais rápida Estamos prontos E lá vamos nós Escorregando Nossa Nossa, cara E agora? Vamos pra onde, filho? Você tá bem? Já tive melhor Nos tira daqui, garoto Segure firme Ave Maria cheia de graça O Senhor é o corposco Bendita sois vós Entre as mulheres Calma, garoto Calma Divertido, né? É Com certeza vou contar essa Pro meu psiquiatra Você tem psiquiatra? Não Mas depois dessa vou ter Ah, vai pessoal Que exagero Tava tudo sob controle Tá, se segure aí Nossa Nossa É É Galera E é Com essa vista Não dá pra entrar por aí A gente vai achar uma entrada aqui E com certeza Esse décimo capítulo vai terminar Vamos ver o que tem aqui Ah Tem alguma coisa aqui atrás Sam É Vamos lá Droga Tem uma parede Tá, vamos dar uma olhada Cuidado com essa coisa, garoto Cuidado Nossa Eu disse Cuidado Eu disse Cuidado Eu acho que vocês dois E eles Fodem Sam Pera aí Vamos É O negócio Tá ficando tenso aqui Galera Tá parecendo Um 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 Parque do centro Onde você entra Num Poço E vai ter que ir descendo Bem interessante Isso aqui Tem razão de estar E vai ter que ir Nossa, cara Que tamanho dessa porta? Se isso for uma porta Esse é Adam Baldrick, esse é Joseph Farrell e esse é Richard Wendt Capitães piratas Beleza, talvez essa sua teoria dos piratas não seja tão mirabolante É certo, então vamos ver qual é o truque dessa vez Tem que apertar o botão, acionar alguma coisa? Talvez, um dos braços ou... É, vai lá Qual é... Rapazes, depois de cutucarem o coitado do São Dimas Acho que vocês deveriam dar uma olhada nisso O trapézio só pode ser o vulcão A coroa é a baía do rei Achamos um mapa, cavalheiros Victor, você é um gênio Ouviu isso, Nate? Gênio Tá, tá Ok, se estamos aqui Essa torre se alinha com o símbolo do Avery Ok, e os outros símbolos devem ser as torres da época do Avery É, quer dizer Nosso tesouro deve estar numa delas, certo? Mas em qual? Eu vejo doze torres Ei, Victor Você não começou a fumar cigarro por acaso, né? Não fomos os primeiros a chegar aqui Cara, tem muito negro Onde está esses caras? Ah, achei você Nossa, velho Os caras estão de RPG? Tem treca, eles estão presos daqui Beleza, mais um A conta Aquele cara Altas explosões, cara Quero saber onde estão esses caras Estão lá em cima? Olha eles aqui Ah, deixou mais sim Com certeza Eu tenho que subir lá Beleza Nossa, são só esses? Bom, esperamos que sim Tá bem? Sim, sim Estou bem Sim, aqui Será que é por aqui Que tem que ir? Não O que está fazendo? Só confirmando uma suspeita Merda Olha isso Eles descobriram as torres também Localizações, símbolos, esquemas Tá, e agora? E agora? Nos ferramos Porque nós somos só 13 E sabe-se lá quantos eles são Já saíram na frente É, mas eles ainda não sabem qual é a torre Ótimo, Nathan Porque nós também não Sabemos sim Olha Tem uma fenda aqui Logo ali tem uma igual Tem certeza? Porque também podia ser essa aqui Merda Ah, mesmo assim Dois já é melhor do que doze Certo Eu fico com essa torre Você e Sully Ficam com a terra Não, não, não Os capangas do Rafe já estão nas torres agora Exato E se a gente quiser ter uma chance de pegar eles Temos que nos separar Sam, só espera um segundo Nate, ele está sento As torres estão em pontos opostos da Baía do Rei Se você der de cara Com o Shoreline Chama a gente, ok? Até mais Vamos, Nate Temos que ir logo É É isso aí, galera Vamos terminando o capítulo 10 Certo, lá está a nossa torre Você acha mesmo que todo aquele tesouro vai ficar parado no meio do mercado? É, isso seria loucura Nós já vimos loucuras antes Ah, se vimos Então eu vou ficando por aqui Até o próximo capítulo De Uncharted 4 Um grande abraço E tchau Tchau Tchau